Sabe essa mala aí? Ela hoje trouxe uma história. A história chama-se Esta Sílvia, de Jane Willis e Tony Ross. Sílvia se diverte, canta e dança, voa com o papai e voa sem ele também. Ela é generosa, mas nem sempre. Dança com o vovô, cavalga com o papai, faz tanta coisa legal que você não tem ideia. Ah, ela também nada muito bem, parece um peixinho dentro d'água e brinca de se esconder. Às vezes, ela gosta de ficar em silêncio. Não faça barulho quando ela tá assim, hein? Mas, de repente, aparece. Ela também, às vezes, fica furiosa, mas não perde a pose. Ela tem muitos amigos e gosta de brincar com eles. Pega uma carona, durante essa carona ela vai, pensa muitas coisas e acerta, mas nem sempre. Então, ela fica um pouco triste, um pouco chateada. Ah, mas logo passa. Ela gosta de pintar. Vocês gostam de pintar? Mas ela, além de pintar, gosta de fazer arte. A Sílvia, ela sente medo, mas gosta mesmo de carinho e atenção. Assim como a gente. Ela é assim. Exatamente assim. Criança. Criança como você. Criança como a gente.